Olá eu sou Daniel Cunha entusiasta de treinos com peso corporal e no vídeo de hoje eu quero lhe mostrar que é possível emagrecer e ganhar massa muscular comendo tudo o que você quiser sem restrições se você gosta do conteúdo que eu coloco aqui no canal é de extrema importância que você clique no botão de gostei dessa forma esse vídeo é recomendado para outras pessoas o maior problema das dietas de hoje em dia é que poucas pessoas conseguem seguir por um longo período isso se deve ao fator de que muitas delas são muito restritivas em relação a alimentos e dessa maneira ela se torna quase impossível para a maioria das pessoas pelos maus hábitos alimentares que nós temos hoje em dia e aí que entra a dieta flexível a dieta flexível é simplesmente você poder comer o que você quiser desde que a quantidade desses alimentos se encaixe nos macronutrientes e nas quilocalorias diárias de acordo com seu objetivo para que você entenda isso de maneira mais fácil todos os alimentos que nós comemos sejam eles saudáveis ou não tem proteína carboidrato e gordura que são os macronutrientes o seu corpo precisa de uma quantidade certa desses macronutrientes por dia juntamente com as quilocalorias diárias o que faz uma pessoa emagrecer ou ganhar massa muscular é justamente as quilocalorias diárias que ela consome todas as pessoas gastam uma certa quantidade de quilocalorias por dia algumas gastam mais outras gastam menos para que uma pessoa emagreça ela precisa comer menos calorias do que ela gasta para que uma pessoa possa ganhar massa muscular ela precisa comer mais calorias do que ela gasta porém a quantidade de proteína que essa pessoa come vai influenciar diretamente na qualidade desse emagrecimento ou desse ganho de massa muscular se uma pessoa quer ganhar massa muscular ela precisa comer uma quantidade certa de proteínas por dia porque do contrário ela irá ganhar apenas banho a mesma coisa acontece quando uma pessoa quer emagrecer e ela não consome a quantidade certa de proteínas por dia ela vai perder peso aquela pessoa perde bastante volume porém ela fica uma pessoa flácida o famoso falso magro é por isso que tanto os macronutrientes quanto as quilocalorias que nós consumimos por dia são extremamente importante para que nosso objetivo seja alcançado de maneira excelente tudo isso quer dizer que não importa o alimento que você consome se esse alimento é saudável ou não depende dos micronutrientes isso tudo significa que você pode comer qualquer alimento pode ser uma pizza pode ser sorvete pode ser um hambúrguer se esses alimentos tem a quantidade certa de macronutrientes e calorias que se encaixam na sua alimentação então vai ser um alimento que é liberado um exemplo disso é que se você for uma pessoa que gasta dois mil quilocalorias por dia e você come um hambúrguer que tem 20 gramas de proteína e 200 quilocalorias se você comer 5 hambúrguer desses você vai ter consumido a quantidade de manutenção de calorias que você como por dia o melhor jeito que eu conheço para montar uma dieta flexível que encaixa perfeitamente com você através do e-book dieta flexível e nutrição do autor Caio Bottura nesse e-book você consegue entender tudo que você precisa sobre alimentação e consegue seguir uma dieta de maneira simples você vai conseguir entender a dieta flexível e outras dietas de maneira muito mais fácil seja para ganhar massa muscular seja para emagrecer mesmo se você não souber nada sobre alimentação se você for uma pessoa completamente leiga você vai conseguir entender tudo está escrito nesse e-book pois ele foi escrito de uma maneira que qualquer pessoa consegue absorver eu vou deixar o link desse e-book aqui na descrição do vídeo é de extrema importância que você adquira esse e-book você pode dividir ele até seis vezes na hora que você for adquirir e ele vai chegar na sua caixa de e-mail outra coisa muito importante é que quando você compra esse e-book você também está ajudando esse canal então eu fico extremamente agradecido pela credibilidade de cada um de vocês muito obrigado eu espero de verdade que esse vídeo tenha sido útil para você que esse conhecimento venha te ajudar a alcançar o seu objetivo assim como eu consegui alcançar os meus me ajude a compartilhar e divulgar o melhor conteúdo na língua portuguesa então Obrigado.